Jorge, antes eu estava te perguntando se as músicas que vocês estão tocando eram composições tuas, né? Aí tu me falaste que no primeiro bloco são composições tuas. Sim, sim. E fiquei pensando com os parceiros letristas, enfim. Sim. Mas tu pega a letra e aí tu faz um mate, faz um fogo, vai pro galpão. Como é que tu faz? Qual é o teu processo de composição? Olha, eu tenho, eu deixo as coisas meio à vontade, assim, né? Porque geralmente quando a gente pega um projeto musical pra fazer, um disco campeiro, assim, né? A gente já sabe mais ou menos o caminho que a gente vai levar aquele CD. Por exemplo, quando eu fiz das missões das cordilheiras, nós fomos a São Paulo conviver com os latino-americanos que moram em São Paulo, né? E depois de lá nós fomos ao Peru, né? Conviver com os índios, né? Nas montanhas, né? Juntamente com o Nico, um grande amigo meu lá de São Paulo. Ele me deu essa oportunidade de me levar pra conhecer os Andes, né? Então, esse trabalho geralmente a gente foca pra um lado e começa a conviver e viver aqueles, né? Pra pegar aquele clima, né? Aquele clima daquele disco que a gente vai fazer, né? Tu participaste de festivais. Sim, sim. E foram muitos prêmios e homenagens, enfim. Pois olha, eu tive, na verdade eu não surgi do festival, mas eu tive uma... Tu é um dos poucos que veio aqui e está aqui com a gente que não vem desse movimento, né? É. Tu vem pelo lado mais da música missioneira, com a chamadrinha do Néu Guarani. Sim, 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 sim. Então, mas a gente tinha um carinho muito grande pelos movimentos, né? E participei muito assistindo e coisa e tal. Depois havia uma necessidade, né? Até mesmo dos amigos, né? Companheiros de música, né? Jorge, por que tu não vai cantar uma música no festival? Pois é, tio, eu tenho vontade. Uma hora que der no jeito, de repente, vamos fazer um xarachachá por aí, né? E aí onde eu participei a primeira vez foi em São Luís Gonzaga, num festival que teve lá, com o Macir Nascimento, né? E Reinaldo Malaquias, quando nós fizemos Tinidos de Memória. Foi a primeira música que eu cantei e que gravei, que foi aquela, né? E depois a gente começou a gravar os discos, com o Néu Guarani e coisa e tal. Comecei a gravar sozinho também. Aí eu tive alguns parceiros, tipo o Gilberto Monteiro, o Lúcio Anel, né? O Jaime Caetano Brau, né? Onde tivemos uma participação lá em Uruguaiana, na Califórnia, na Canção Nativa, onde participamos com o Talo Pereira junto, né? Que era a composição do Talo Pereira e a letra do Jaime Caetano Brau. E é onde nós participamos junto com o Gilberto, o Lúcio, né? E o Talo, né? Aí ganhamos a linha Campeira, na Califórnia, né? Mas foi pouca a minha passagem nos festivais, né? Daí, como você diz, eu sou muito cagão pra participar, pra concorrer, né? O festival é aquele tiro só, né? É! Tem que funcionar ali, senão não... Então, e outra coisa assim, eu sempre gostei de, principalmente, de preparar as músicas bem com o tempo, pra fazer. E hoje, a gurizada é um ligeiro lá e faz a coisa, né? Então, eu sou daquele tempo que nós viajava pra ensaiar, né? O que que vem agora de Jorge Guedes daqui pra frente? Além do trabalho desse disco novo que tá aí e tal. Qual é mais... Quais são os planos? Olha, agora, nesse momento, assim, eu tô com a minha família, com os filhos criados, praticamente, né? Já aprenderam a tocar. E a questão agora é nós envolver a família pra trabalhar, pra fazer shows pelo Rio Grande afora, né? E dar um pouco mais de atenção pra esse trabalho, né? Que a gente tá fazendo, né? E gravar, e continuar gravando, né? E lutar pelo sustento da família, né? Tá bom, xixi. Nós somos um operário da arte, né? Tá bom. O Galpão Nativo está terminando aqui. Mas nós voltamos na semana que vem com mais música e bom papo aqui na TVE, a TV Pública do Rio Grande do Sul. E nós vamos encerrar com mais uma música do companheiro Jorge Guedes. Bom, será um prazer eu cantar essa música, que é um trabalho que a gente fez com o João Sampaio. E foi gravado pelo Porca Veia. Foi um grande... Foi pra mim, foi um momento muito especial quando ele gravou esse trabalho. E que ele foi muito bem, inclusive, com esse trabalho, que se chama Sentado sobre um Arreio, né? Vamos lá. Vamos cantar essa música, bem, Campera. Não tem cavalo manso, nem que me custe um poder. Gosto do louco do burro por causa do Sarabé. Não tem paula embaixo do vasco, nunca me caldo se prenda. Me representa que eu ando por cima da correnteza. Depois do primeiro buco, nem que a coisa fique preta. Tô com a mala e gravo a espora, bem na volta da paleta. Tô com a mala e gravo a espora, bem na volta da paleta. Tô com a mala e gravo a espora, bem na volta da paleta. Tô com a mala e gravo a espora, bem na volta da paleta. Eu nunca encontrei pergunta que eu não me haja sem resposta. Se não dá pra ir de frente, sai o surrendo de costa. Supe inglês, um clínico, quando vem se manda o tiente. Pra ver o longo dele sobre o ar, me abravendo. Um poto escondendo a cara, es bravo, diz e vender. É madeira que não lasca, é pedra dura de ruedo. É madeira que não lasca, é pedra dura de ruedo. O que corco veia se eu não amansar, desmancho Ensino a pegar a estrada, me carregando pro rancho O que corco veia se eu não amansar, desmancho Ensino a pegar a estrada, me carregando pro rancho E quando eu não puder mais, montar em qualquer ladinho Eu quero ficar na terra, pra rosetear meu destino Pois quando eu deixar da lida, me apiando junto com o rodeio Talvez me sobre um salto, o branco, o laço e o breio É se um dia esteiro grande, quiser se adorar Vão dizer sobre um gaúcho, sentado sobre um marreio Vão dizer sobre um gaúcho, sentado sobre um marreio O que corco veia se eu não amansar, desmancho Ensino a pegar a estrada, me carregando pro rancho A trunco que corco veia se eu não amansar, desmancho Ensino a pegar a estrada, me carregando pro rancho O que corco veia se eu não amante?